Um professor de uma escola estadual de Ibiporã foi preso ontem à noite por injúria racial contra duas alunas, né? Segundo as estudantes que registraram um boletim de ocorrência, essa não seria a primeira vez que esse tipo de situação acontece envolvendo o professor. E aconteceu em plena sala de aula. O professor foi encaminhado à delegacia, preso em flagrante. O caso aconteceu na noite de segunda-feira dentro da sala de aula na escola estadual Olavo Bilac, em Ibiporã. Ele teria ofendido duas alunas adolescentes com falas racistas e usado termos vulgares, dizendo que elas se vestiam como prostitutas. Então, diante de todos esses fatos e até mesmo dos indícios do crime ocorrido, todos foram encaminhados à delegacia, apresentados à autoridade de polícia judiciária, onde esse professor acabou sendo autuado e as adolescentes foram, inclusive, acompanhadas dos pais, de alguém lá da coordenação do colégio. Então, a título de justiça, ele foi autuado, está apresentado à justiça e agora vai responder aí pelo crime que foi configurado. A acusação é de injúria racial, que no direito penal é o comportamento típico de quem tem o objetivo de ofender a dignidade ou desmoralizar alguém, discriminando por raça, cor ou origem. O ato é considerado crime inafiançável e a pena aplicada pode ser de dois a cinco anos de prisão. As alunas disseram no boletim de ocorrência que essa não foi a primeira vez que se sentiram ofendidas pelo professor e que ele já teria falado por diversas vezes em sala de aula e para que todos ouvissem que é racista. Enquanto era conduzido à delegacia, o professor teria dito aos policiais que as alunas se vitimizam e que quando criticou o jeito delas se vestirem, estava falando em um contexto geral e não pessoal. O que os policiais verificaram lá no local é que realmente haviam indícios, havia reclamação, havia denúncia das alunas e havia aversão do professor e diante de tudo cabe agora a defesa desse professor também ir a juízo, né? Ele acabou da forma legal sendo conduzido, autuado e agora vai responder na justiça por essa prática.